Música Fala galera, aqui falando bem Cozado que sempre treino mais um vídeo já aqui no canal pra vocês galera Diretamente da nossa série Ark For The World Myth Galera, o seguinte No último vídeo A gente pegou Esse bichão aqui ó Infelizmente foi no Force Temps porque essa miséria não dava pegar normal Esse titanossauro aqui Inclusive ele não upa galera Nossa, rolou alguma coisa aqui A nossa tartaruga andou pra cima Do titanossauro Que virou uma bagunça absurda aqui Deixa eu arrumar aqui Pior que foi só aqui Vai entender Ninguém importa Beleza Vamos posicionar a tartaróise Beleza, tá certinha Aí, ai meu Deus Vamos ver se ele já tá upando Não, não tá upando Tá bichado ainda galera Não tem muito o que fazer com essa merda desse bicho A gente pegou ele no último vídeo galera Mas ele é bem fraco Bom O que a gente vai fazer hoje Nossa, tomei um dano de queda absurdo A gente vai fazer o que vocês pediram galera A gente vai fazer o urso Ursão Galera, tem dois bichos de admin Depois que eu vou mostrar Tamo só com o comando de admin Esse é verdadeiramente Monstro de admin galera Eles fizeram pros admins No server e tal É tipo um tributo Ah, vamos fazer o ursinho aqui Cadê o ursinho Aqui ó Vamos fazer ele aí Bolado Pop Beleza Tá aqui Galera, lembrando que provavelmente ele vai ser bem fraco Porque Esses bichos que são sumonados Boa parte deles vem com status bem fraquinho Cadê Olha que bicho maneiro Que leve que nasceu 300 Bem bosta 10 mil de vida Falei A gente vai ter que tomar muito cuidado Galera Ele é bem rápido já Vamos ver quanto que ele bate Vem cá, vem Nossa, pera aí Ai meu Deus Assim Ele dá a torpor Olha Pera aí Olha, tá com uma patada Olha Ele tem uns ataques maneirinhos Véi Ó Matamos Galera, mas né Ah Ele escala bastante Ao menos isso Mas isso aqui não é nada Ele escala bastante uma ova Isso aqui não é nada Beleza Mas ele é bem legalzinho, galera Ele tá Por enquanto ele tá mais fraco que o titanossauro Que não tem como par nada Mano, olha os lobos aqui Vamos fazer um teste Vem cá lobos Eu quero tomar um lobo desse aqui também, galera Quero muito Vamos ver se o nosso ataque ser Vai derrubar os dois lobos Que isso Olha Mano, ele vai andando e dopando Dando tudo, véi Olha Nossa O ataque arrancou mais do que mostra Vou usar até de novo Oxi Que isso Galera Vocês viram isso O bicho atropela sem dó Mano, olha Se liga, se liga, se liga Meu Deus Tartaruga, tartaruga Deu sorte, hein, tartaruga Caraca Você tem repelente contra a minha pessoa? Como assim, véi? Tartaruga desviou dos meus ataques Super secretos Extremamente bolados Vamos ver se você vai desviar Olha isso, olha isso, olha isso Olha lá a vida dos bichos Olha só Eles não conseguem chegar perto da gente Ah, vai dormir, vai Crack Crack Olha, se liga, o lobo morrendo, galera Olha a gente atropelando Meu Deus Olha só O bicho atropela Nervou Vou até aumentar a speed dele, véi Pronto Meu Deus O bicho que atropela tudo, meu rapaz A gente aumenta a speed E ele não fica tão rápido Que estranho Vamos atropelar Vamos atropelar Ah, a tartaruga não funciona, véi Que merda Mano, ele dá muito torpor Olha isso Oito milhões de torpor Acho que a gente não consegue matar não, hein Ele é bem fraquinho Onde vida tem você? Não Que isso, agora você resolveu correr? O que aconteceu com o bichinho Que não tava correndo até agora, pô? Ele vai ganhando velocidade, galera Como é que a gente vai fazer, galera? A gente teria que matar um desse Mas pra gente matar um desse A gente tem que ganhar 32 milhões Ó, dopar é só fazer assim, ó Clic Ih, falhou Falhou Corre Meu Deus Como assim? Ah, não falhou nada Foi tiro e queda Tiro e queda Mano, se retornam Nossa, a música tá muito alta, galera Beleza Vamos lá Vamos naquele outro ali Prr, 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 prr Meu Deus Matar um bicho atropelado Olha, mano É muito torpor que ele dá Galera, não sei como é que a gente vai fazer pra matar, não Mas seria legal se a gente conseguisse Será que isso aqui é um pouco por segundo? Se arrancar por segundo, a gente consegue Não Não, não dá, galera Impossível Putz Como é que a gente vai pra esse bicho, velho? Caraca, velho Que difícil vai ser o pai Nossa, olha isso, mano A gente atropela tudo Vamos atropelar você também Ah, mano Tem uns bichos que não funcionam Vem cá, então Você vai querer me bater? Então bate aí Sai daqui Aquela lagadinha básica no server Cadê o Rex? Tava aqui Aqui Tem que tomar cuidado com o do Rex ali Por que vocês tão me batendo? Vai dormir vocês Vai dormir todo mundo Sai daqui Morre tudo Vamos ter que ocupar nos bichos normais, cara Porque Tem uns aqui que não vai, não Tem que ocupar na raçarina Você bate nesse tatu? Olha só, velho Olha que loucura, velho Meu Deus Já sei Vou dopar ele Olha só a vida dele, galera Olha O bicho Atropelador, velho Meu Deus Vamos tentar com o Rex Vamos tentar dopar o Rex e atropelar ele Meu Deus A gente já matou o Rex Olha o lobo, olha o lobo Caraca O bicho mata mais atropelando do que na porrada Ah, a gente tá upando, velho Tá dando um XPzinha maneira Pô, mas já que ele é atropelador A gente tem que aumentar só speed nessa merda Achei com mil de speed, galera O new ult é agradável aqui Porque vocês tão vendo aí, né O bicho não tem dano Então vamos botar o bichão pra correr, velho Olha só Só atropelando Sai da frente Sai da frente Tô passando Sai daqui, bicho Você não pode não E aí, você não conta também Cheio dos bichinhos espertos, né Os bichinhos aqui é tudo espertinho, né Tudo agora é só bichão Tudo Aprendeu a técnica de não morrer atropelado Ah, você não aprendeu não E você, Tark? Você aprendeu? O Tark aprendeu Aprendeu Toma aí Será que a gente precisava muito matar o macaco, velho É muito sofrido o pá assim, mano Mas a gente vai upar Não deu outro jeito Matar os doido tudo aqui Olha o Strike Olha o Strike Ih, morreu tudo mesmo Vem cá Vem cá, lobo Vem cá, lobo Vai dormir aí, vai Morra aí 585, lobo Ah, vamos pra ilha dos carnívoros Lá deve ter alfa Alfa a gente matar é xexê Muita XP Nossa, velho Eu botei mil de speed em você E você continua sendo lerdo Que tristeza Ele vai ganhando velocidade com o tempo Igual rinoceronte, galera Olha só Ah, ele bate e perde toda a velocidade Que legal Sim, bora Cavalinho é sempre atropelado Não tem jeito Sai da frente Meu Deus O que que me travou ali Nossa Eu ia atravessar Tranquilão, velho Tinha pegado a velocidade necessária Tinha feito todos os cálculos necessários Pra gente atravessar de um lado pro outro E o bagulho me atrapalhou Me trollou Sai da frente, lobo Sai da frente, lobo Sai da frente, lobo Já falei pra sair da frente Nossa, você não morre não? Ah, não quero te matar Já desviou demais Já me deu trabalho demais Falou, seus comp Uh Fazendo um transfer de ele aqui Uh Quase fizemos outro transfer Olha o lobo branco Caraca, são três tipos de lobo Ou não Eles tem as colorações Diferentes mesmo Agora eu tô na dúvida Eu sei que tem um preto Tem um cacara branco E um cacara amarela Ó, aqui ó Tem dois, ó Tem um cacara branco E um cacara marrom Ah, não Não atropela a árvore, não Quero atravessar daqui pra lá, velho Vai, vai, vai Pega a velocidade aí Vai Quase, viado Vamos cair na metade do bagulho Carregamos a speed máxima Agora eu não sei onde tem alfa aqui, cara Agora é achar alfa Eis a grande Eis o grande problema Primeira vez que a gente tem que vir pra cá Pra upar Nossa, onde foi o escorpião? Olha onde vai, olha onde vai Vai cair na água Tchibum O escorpião não aguenta o atropelamento não Nossa senhora Vem cá então, seus otários Vem Toma aí Nossa, farm um prime pra caraca Vai lá, galho demais Meu Deus Olha o tanto de carne Eita Nossa Ai Carme no fogo Falou rápido E aí, carne, beleza? Falou, carne E aí, rápido Falou, carne Meu Deus A gente sai atropelando tudo, velho Sai daqui, Rex Demora pra morrer Nossa, pula na água não, cara Pra que fazer isso? Vem cá Aumentar a vida Deixa você com um milhão de vida, cara Não tem, né? Não tem o que fazer com você Sinceramente Deixar com dois Que aí fica igual Mais ou menos igual Nosso dragão de míssil lá Leva 300 É sacanagem também, né? O jogo trollou a gente No nível hard Nossa, gente Quebrou a perna Com o carno, velho Enfiou o carno Na pedra ali E como? Peraí Tinha visto um Rex aqui Tá ali E aí, Rex Vem pro fight, Rex Vem pro fight Pou Nossa senhora Tomou a nanapa E caiu Toma aí Pou O segundo ataque dele é da hora Tá com um poison Violento Meu inimigo Vem cá, vem 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 Ih, errei Você vai vir me bater mesmo? Acho que não, hein? E aí, carno Você vai vir? Vem, carno Chega aqui Chega aqui, carno Tá acontecendo, carno? Você não consegue chegar aqui, velho? O que que tá acontecendo? Peraí Você quer ser atropelado? Peraí Ali, outro ali Outro amiguinho Cara, não querendo ser atropelado Ali, ó Ó, ó, ó Meu Deus, cara Que bicho maluco, vai Olha o Rex Ih Pulamos, Rex Como assim, cara? Você Desviou Toma Desvia dessa, então Vacilão Ih, errei Errou Ah, 97k de XP Beleza Quase que a mesma HP do nosso outro dragão lá O Transformers Uh Meu Deus Pensa num cara que vai demorar uma semana pra voltar pra casa Esse cara sou eu Não tem nenhum alfinho pra nós, velho Vamos atropelar a pedra Nossa senhora A gente demora até as pedras, vai, com o corpo Olha o Rex Olha o Rex Oi, Rex Errei Level 99, Rex E aí, Carna Falou, Carna Meu Deus Tudo que vem atropelar a gente Fazer graça com a gente É atropelado, velho Não tem jeito Olha o Carna Nossa Foi-se tudo As pedras, mano Nada Nada fica no chão, velho Vamos ver se o Jantavas morre Olha a gente desolou Ajetado, velho Aí, ó Dois milhões de sofrido Pra colocar, hein Fazer aqui, vocês Taca aquele ataque legal Vai Boom Falou Nilbas Nossa, não vai ter um alfinho pra nós, velho Ainda a gente tá limpando ele E aí, bicho Cleo Nossa senhora Se tiver um gigante Será que a gente mata? Mano, é só atropelar, velho Olha isso Nossa senhora Os bichos do Vanilão Mesmo Esses normais Eles estão Level muito baixo, né Os do mod vão até 600 Eu acho Ou mais Não, mentira Vai muito mais Porém Sei lá Os do Vanilão Tá estranho Tudo level baixo Deve ter alguma diferença Do bicho do Vanilão Pro bicho do mod Onde você acha que você vai ir? 180 180 180 Esse daqui, ó E esse lobo pegando fogo aí? O que que é isso? What the fuck Esse lobo pegando fogo aqui? O que que era isso? Tá pegando fogo, bicho Os lobos agora tem impacto Tem negócio de alfa Lobo alfa Olha se for Que i- What the fuck A gente aprendeu dois tipos de cabelo, velho Por quê? Porque a gente liberou o mapa? Vocês viram? Desbloqueamos dois tipos de cor de cabelo Próximo vídeo eu vou até mostrar isso Que a gente liberou Não faço ideia do que seja, galera Vou até olhar depois Quais foram os cortes que a gente liberou Caraca, que doideira Eu não sabia disso, galera Só sei que apareceu ali Que a gente liberou Tem mais um rex aqui Provavelmente esses rex aqui Pode ser o último A gente provavelmente vai estar levo ao máximo 133k de XP Beleza Olha ele de cabeça pra baixo Fazendo frescurite Qual será que é? A XP do level máximo E o rex não morreu, velho O rex aguentou uma porrada de 6k 243 esse rex aqui também 6 horas da tarde no jogo Caraca, não tá level máximo Olha o tanto de bicho vindo atrás da gente O que que eu fiz pra vocês, galera? O que que é isso? O que que eu fiz? Olha o tanto mesmo Que loucura Sai A gente largou o server com certeza Vamos já ir correndo pra base Vai Olha, tem um rex ali Vem cá, cara Não corre não Toma aí Aí Level máximo ursão, galera Bolado ou não? O que que vocês acharam? Assim Ele é bem fraco, galera Mas ele é legal A parada de atropelar dele Achei bem da hora isso Tipo Tem poucos bichos que fazem isso E como ele faz Do jeito que ele faz aqui De sair empurrando geral Sem dó, velho Os outros não fazem isso Os outros Sei lá Você não consegue matar atropelando Não sei porquê Com ele é diferente, velho É mó da hora Curti pra caraca, galera Pode escolher o próximo bicho Mas eu acho que o próximo bicho Eu vou mostrar o bicho de admin São dois bichos de admin Eu acho que um eu vou mostrar E o Dex vai mostrar o outro Alguma coisa assim Então, galera O seguinte Nosso vídeo é ficando por aqui Espero que tenham gostado Se gostaram Deixa aquele seu super mega like Bolado Bora bater mais de mil likes aqui Porque esse bicho aqui, galera Foi um bicho que vocês pediram Pra gente fazer, hein Então merece mais de mil likes aí E se você não for inscrito Se inscreve, galerinha Valeu, falou É nóis